Já vem madurada Já vem mais perto de 90, mas põe o nariz em tudo Durante o dia anda sempre dentro e fora Também passeia num antigo Chevrolet Abra a janela, dá bocas a qualquer hora E à noite também namora, até claro na internet Abra a janela, dá bocas a qualquer hora E à noite também namora, até claro na internet Eu vou fazer ao grupo da Patrulha esta pequena lembrança E pedíamos a um representante da Patrulha que se pudesse deslocar aqui Obrigado A Maria conversava, a Maria conversava Com a vizinha de petiscos Com a vizinha de petiscos E eu achei engraçado Ao falarem de mariscos Estava ela a contar Marisco que se pareça Para ela se consolar A camarão com cabeça A seguir disse a vizinha A seguir disse a vizinha A seguir disse a vizinha Mariscos gosto de tudo Mariscos gosto de tudo Adoro o mexilhão Adoro o mexilhão E o camarão bem raúdo Para ela tem que estar Com o molho ao seu rostinho Que ela gosta de chupar O molho bem chupadinho A festa de mariscada A festa de mariscada A festa de mariscada Entre elas continuou Contava a Maria a outra Daqueles que já provou Comia um bem saboroso Em casa de meu compadre Nas câmara mais gostoso Ao vizinha ocupado A vizinha do marido A vizinha do marido Diz que é fraco em Camarão Diz que é fraco em Camarão Llama de Subscrição A festa de mariscada Fiu, fiu, fiu. Vamos lá. 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 Vamos lá.